Música Oi, oi, eu sou o Natan Milhão Gualda, tô aqui, Acadêmicos da Realeza, vai começar a sair, gente, porque a gente tá acompanhando todo o carnaval aqui de Curitiba, o desfile das escolas de samba. E pra quem diz que não tem carnaval aqui em Curitiba, tá tão errado, porque tem sim, tem muito samba no pé, a galera tá toda animada, eu tô super animado, e justamente por ser uma homenagem à nossa grande dama do teatro paranaense, Lala Schneider, nascida em Irati, fez sua carreira aqui por Curitiba. A Lala, quem vai interpretar é a Regina Vogue, outra grande dama do teatro, né, uma pessoa importante na nossa cultura. Ó, tá todo mundo pronto, a Regina já tá ali fazendo foto, o carro tá super bonito, segura o coração, gente. Tá bonito, hein? Tá bonito. Eu tô aqui com a Regina Vogue, grande dama do nosso teatro, que vai homenagear hoje aqui, na Acadêmicos da Realeza, a Lala Schneider, outra grande dama do nosso teatro, né, Regina? Como é que tá o coração aí pra fazer essa homenagem? Tô muito orgulhosa, e assim, meu coração tá oscuro, que é muita responsabilidade homenagear a Lala. E como é que foi conviver com a Lala? Maravilha, só lembranças ótimas. Ela é eterna. Eterna, viva o teatro, né, viva a Regina. Viva o teatro. Viva a Lala. Viva a cultura. Viva a arte. Tá linda, tá linda, viu? Tá linda demais, né? Eu tô acompanhando tudo aqui nos desfiles das escolas de samba, e o que tem mais me chamado a atenção é toda essa felicidade das pessoas, as danças, os cantos, esse movimento realmente de celebração, né, são muitas as histórias, são muitas as cores, são muitos os personagens importantes. É um grande louvor, assim, ao Brasil principalmente, ao nosso país, à nossa cultura popular. Isso é muito emocionante, tá tudo mundo muito emocionado. O que você mais gosta do carnaval? E viva a Lala, né? Viva a Lala. Vamos dançar? Vamos. Oi, Tô Lala! Eu não tô te falando, mas eu tô quase mesmo. Essa galera tá muito animada. Vieram curtir o carnaval. Quem tá animado aí, gente? Agora eu grito qual que é? Lá, 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 lá. Aí me diz aqui, você, o que você mais gosta do carnaval? A alegria, é que contagia tudo. Ah, é? E você, me diz aí. Ah, as músicas, a alegria da galera, que contagia a gente e faz uma emoção maravilhosa. Vocês vêm sempre aqui no carnaval aqui de Curitiba? Sim! Sempre vêm? É presença confirmada. Agora eu quero ver o salva no pé, gente. Vamos ver se tem salva no pé aí, ó. Aê! Aê! Vamos ficar aqui com essa galera, hein, velho? Aê! 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 E agora eu encontrei o cordeão de quem, né? A gente que é sala e a nossa própria bandeira. E o que que é? Explica pra gente, o que que é? No resto do salva, a gente protege, refém, corteja a porta bandeira. Um pavilhão, outro filho maior, da escola de samba. Então, vem se pode, né? A nossa porta bandeira, que vai se pavilhar. E a porta bandeira? A porta bandeira? Me diz o que eu sou sobre esse papel tão importante. E acredito que é uma honra também muito grande representar o legado da Lala Schneider, não? Mostra pra gente a bandeira. Dá pra gente ver? Ei, gente, eu quero aprender um papinho dessa mesa. Você me ensina? Vamos lá. Me ensina, deixa eu ver, como que eu faço? Vai! Parabéns, gente. Valeu, viu? Merda pra vocês. Merda pra gente. Eu tô aqui com a Renata e ela tá pronta pra estrelar o espetáculo e a vida da Lala Schneider. Não é, Renata? Tá emocionada, tá feliz, tá aqui com a gente? Tá, tá aqui com a gente. Vamos lá, então. Vamos ver. Samba muito, hein, gente? Samba muito. Depois dessa, eu não vou mais fumar doutro. Ei, gente! Vamos lá. A escola inteira tá aqui e o que eu mais vejo é muita vida. É por sabor. E todo mundo dentro do máximo de si pra fazer com que todo mundo aqui na arquibancada se emocione. fique feliz, fique feliz, fique feliz, se sinta entusiasmado. É chato. E aí, gente. 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 Espero que vocês compartilhem, curtam, comentem. Até a próxima. Viva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.